Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mandou Já errou bastante em Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais alto que o ouro puro de meu fim Nós precisamos muito inaugurar este templo Então ele é um templo menor até do que outros templos Mas ele é um templo especial Porque é a casa de Deus e para o nosso ministério é algo muito especial E as palavras do pastor Fábio aqui hoje Eu sei que muitos de vocês, ou todos, porque não todos Estão muito felizes com esse templo E aqui a gente sabe que é uma casa de onde vai vir só bênçãos e orações A glória da segunda casa será a maior cada vez A vitória está garantida, essa promessa é ver Quando Deus quer operar Ninguém pode impedir Não me passe da sua A vitória está garantida, essa promessa é ver